Quero ofertas infertíveis! Quero, 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 quero! Então corra pra Quero, Quero! Tem vaso Deca Easy por R$19,99 ou R$19,90 mensais no cartão Quero, Quero! Porta interna de finos, voltada com fechadura cromada por R$19,99 ou R$18,90 mensais! TV LG LED 32 polegadas por R$129,90 mensais! Rolfeiro Cavesberg, 8 portas e 2 cabeças, só R$499,00 em 12 meses iguais! É só até sábado na Quero, Quero! Confira a agenda deste final de semana em Tapes! Nesta sexta-feira, véspera de final de semana, venha para Planet Dance! Curtir os melhores sucessos do sertanejo, eletrônico e funk! Damas liberadas até a uma hora! Não perca! No Exemplum vai ter aquele mega show sertanejo com Anderson Montana! Confira aí o vídeo que ele deixou pra galera! Alô galera de Tato Região, aqui é o Anderson Montana! Estou passando aqui para fazer um convite pra vocês! Agora, sexta-feira, eu estarei presente no Asian Pub a partir das 23h30! Fazendo super acústico, com o melhor da moda sertaneja! Pra você que curte, pra você que gosta, pra você que é um amante da moda sertaneja! Beleza? E encontro marcado então agora em sexta-feira, a partir das 23h30! Asian Pub Anderson Montana Acústico! Pra toda essa galera de Tato e região, pra curtir uma boa moda sertaneja! Beleza? Aguardo todos vocês lá! Forte abraço! E no Sindicato Baile Mais Popular da região, o bailão será por conta da super banda Formação 3 de Kamakuan! Mulher até a meia-noite não paga ingresso! Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734! O anúncio é gratuito! Música